A Expo Fasic, Cantanhete, 25 de Julho, a 3 de Agosto. Estamos com a Ana Moura, que acabou de atuar no palco principal da Expo Fasic. Como foi voltar a pisar este palco? Foi ótimo, o público era fenomenal mesmo. Foi do início ao fim, super interativos, carinhosos, foi incrível, adorei, adorei mesmo. Foi a primeira vez que eu trouxe o desfado do meu último disco aqui, a Expo Fasic. Eu estive aqui a última vez, creio que há uns 3 ou 4 anos. Ainda era com o álbum anterior. Foi bom voltar? Sim, foi muito bom, muito bom voltar, porque realmente isto é a maior feira do país e as pessoas são sempre incrivelmente queridas com o artista, sempre interagir connosco, é incrível mesmo.